A lei foi sancionada pelo governador Jacques Wagner durante o terceiro encontro dos chefes de poder que reuniu no Centro Administrativo da Bahia os líderes dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Se as equipes, e aí está somada, Polícia Técnica, Polícia Civil e a Polícia Militar, porque a gente trabalha num processo integrado, se aquela equipe atinge a sua meta, que é a redução, entre outras coisas, mas principalmente do número de homicídios, aquela equipe terá uma premiação financeira, que é uma forma de estimular o policial, além da sua obrigação evidente de trabalhar, por competência, por chegar ao atingimento da meta, ele tem uma premiação e com isso eu acho que a gente introduz a meritocracia dentro da estrutura de segurança pública e eu espero que a gente tenha como retorno a maior tranquilidade para a sociedade e para a população em geral. Na ocasião, foi instalado um comitê de governança da Agenda Bahia, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de defesa social. O comitê de governança é formado pelos chefes dos poderes, os três chefes dos poderes, mais o procurador-geral da justiça e a defensora-geral. E este órgão deve se reunir de três em três meses ou de dois em dois meses, exatamente para buscar soluções rápidas para problemas que surjam e que envolvam a atuação de cada um dos poderes. A redução dos homicídios e o combate ao tráfico de drogas foram alguns dos assuntos tratados no encontro realizado na Assembleia Legislativa da Bahia. Neste sentido, foram assinados termos de cooperação técnica entre os poderes que prevêem ações de apoio psicossocial a dependentes químicos e familiares. Infelizmente, essa peça social chamada CRAC, que está em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, e nós só vamos conseguir vencer se tiver a participação da sociedade. Eu acho que o programa Pacto pela Vida, onde deixa de ser um problema de governo para ser um problema de Estado, eu acho que esta que é a solução. Pacto pela Vida, onde deixa de ser um problema de governo para ser um problema de Estado,